E fala, meus queridíssimos! Estamos começando aqui com mais um vídeo e desta vez, galera, eu trago aqui a nossa continuação da campanha de Yu-Gi-Oh! The Legacy of the Duelist. Não é verdade, The Legacy não, acho que é Legacy of the Duelist. Então, pra você que não me conhece, eu sou o Maiko e bora lá! Bom, pra você que não assistiu os últimos episódios, você pode clicar aqui no azinho que você vai ser redirecionado. Também vou deixar uma pequena propagandinha aqui da nossa série, que é Abrindo Packs Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist. Ou seja, nós vamos abrir vários packs ali, então você pode ver qual carta que dropa cada pack e tal, e poderá também ajudar isso a você que está começando nesse jogo, tem algum dinheirinho pra comprar packs e não sabe como. Então, dado essa pequena nossa propaganda, vamos para, logo a mente, o episódio. Então, vamos aqui para o Deckedict. Basicamente, como a gente tinha feito uma abertura de 30 pacotes, antes do último episódio da nossa campanha, nós conseguimos várias cartas. Basicamente, deu pra gente conseguir a terceira Molten Destruction, ou Molten Destruction, que vai dar 500 pontos de ataque para nossos Monstros Fires. E, fora isso, conseguimos mais uma Uffo Turtle, e consegui também essa nossa querida Dark Elf. Basicamente, ela é o seguinte, tu gasta 1000 de pontos de vida para atacar, mas ela tem um ataque bom. 2.960, 3 dessa. Eu acho que é demais, mas eu botei agora porque eu estava com muita carga bosta. Então, basicamente, fora isso, a gente conseguiu mais um Grip Angus, que é 1000 de ataque, mas define, né? Pode ser bacana. E esse Smarouding Captain. Basicamente, quando tu faz o Normal Summon dele, você também pode fazer o Especial Summon do Level 4 ou menos Monstros na sua mão. E também ele previne que seus Warriors sejam atacados. Isso inclui esse Warrior aqui, que é de fogo, que vai dar 400 pontos de ataque, e mais algumas outras coisinhas ali. Eu botei ele também para encher salame, não é grande coisa. Mas, para melhorar um pouquinho nosso deck, vai servir. Pelo menos agora, né? Então, como você não viu ali, no último episódio, eu já tomado uma surra desta querida amiga bonita aqui. Da nossa amiga Mai Valentine. Hoje a gente vai pegar e vamos dar continuação à nossa campanha. Vamos ali, então, para o nosso episódio, Attack from the Deeps. Ou seja, Ataque das Profundenas. Para quem não sabe, esse daqui era um episódio onde Yugi teve que duelar por comida, se eu não me engano, com o Mako Tsunami. O Mako Tsunami tem um deck, basicamente, de Monstros Aquáticos. E vai ser bem bacana nós enfrentar eles. Até porque nós somos de Monstros Fire, né, cara? Não vai mudar muita coisa, né? Mas, basicamente, é isso. Bora ali, então. Aqui é um pouco da história. Como está em inglês, não vai adiantar eu ler, porque eu não sei, né, cara? Vamos passar essa história. Se algum dia a gente pegar e tiver como traduzir ela, a gente traduz e traz um episódio diferente, mostrando a história, basicamente. Vamos lá, então. Mako Tsunami. Vamos, meu amigo. Vamos para o nosso duelo. Aqui, ó. User Deck. Nosso querido amigo deck podre que nós invocamos, né? Que nós criamos. Tenho certeza que com as próximas aberturas de packs vai melhorar um pouquinho. Vamos ver aqui, então. Tesoura, né? Ah, perdi, né? Cara, eu só perco, né? Espero que dessa vez eu não tome talagaço, né, cara? Porque nos nossos dois primeiros episódios eu perdi nem que se fosse uma vez. E no nosso segundo eu perdi duas vezes. Isso não é legal, cara. Nembo. Vamos ver o que ele vai invocar ali. Ele deixou eu começar? Ah, mas que bom, cara. Vamos colocar um Aquamodor aqui. Oh, Aquamodor. Aquamodor. E vamos ativar essa Banner of Courage. Que basicamente vai dar 200 pontos na hora que eu ataco. Só alguém te tornei o ataco, né? Vamos dar 200 pontos de bônus. É bom que com 3 dela você já consegue ganhar um bônus, né, cara. Hum, hum. É, vai começar com as Macumbas das Profundezas. Eu queria ter um Legendary Ocean, é. Ah, White vai a 1.800. Nada. Não deu. Ah, sem falar que... Ah, o meu é Spillcaster. O meu é... Atributo Agomas é Spillcaster. Tá, então agora a gente vai fazer o seguinte. Hum, velho. Não tem nada que vai ajudar. Tudo cartinha fraca, cara. Bom. Pagar 1.000 e o ponto de vida, né, cara. Não gosto nem um pouco, mas... Vai a 2.200. Nossa. Paguei. Olha ainda. Ah, que bacana, cara. Eu não tomo... Eu não tomo dano... Ele não toma dano de batalha, enquanto a Umi estiver ali. Por incrível que pareça, eu destruí a... Eu tirei a Spill achando que não fosse usar. E será que tem como eu pegar e virar esse jogo? Nossa, que burro, cara. Meu Deus, bom. Eu não vou comentar sobre certas jogadas do PC, cara, aqui. Vamos ver aqui, então. Basicamente, eu vou invocar, então, o meu Capital Marounder aqui. Marouding Capital. E eu vou soltar o efeito dele para invocar esse meu. Bom, que se eu tivesse... Alguns monstros XYZs. Ai, 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 ai. Credo, velho. Pra que tudo isso, cara? Esqueci do Torrential, cara. E é uma carta chata pra caralho, mas ele tem, cara. 1.200 de ataque. 1.400. Bom, vamos ver aqui. Bem provável que eu perca esse jogo também. Mas, não vou... Ó, ótima hora pra vir esse banner da coragem. Eu vou fazer o seguinte, eu não vou destruir essa carta aqui, ó. Com a minha fissura, porque eu acho que ele é muito fraca, cara. Sem falar que daí ele pode ser que ele invoque alguma coisa a mais. Nossa, 800 de ataque. Meu Deus do céu, as cartas dele, cara. O cara está invocando as cartas mais bosta, a cara vai destruir tudo, cara. Por... E na próxima eu perco, cara. Ah, meu céu. Ah, The Trick. Então eu invoco isso aqui, descartando a Double Sum. Pra invocar esse que morre de ataque. Muito bom. Essa The Trick nunca me decepciona. Vamos ver aqui. Eu acho que eu vou fazer o seguinte, cara. Pra não der problema, cara. Eu vou soltar uma fissura aqui. Que pelo menos assim ele não consegue tributar, né, cara. Pode ter alguma coisa mais forte na mão. Então assim ele não tributa, pelo menos. Vamos ver o que ele vai ter ali. É. Já foi... Já abaixou um pouco a bolinha, cara. Vai me dar uma rodada... Ah, que bacana. Vou até usar essa bosta aqui, porque... Eu não tenho muito o que jogar fora, cara. Não tenho que jogar essa bosta fora aqui, porque... Eu já perdi muito ponto de vida só de me atacar. Já vou ter que tirar. Acho que eu vou tirar uma ou duas daquela. O que é a minha intenção, galera. Pra quem não sabe, era o seguinte. Era pra eu pegar e fazer o monstro Spewcaster, cara. Pra ganhar uma Guneb. Então fazer uns bacana... Mas como eu ainda não consegui as cartas... Eu não consegui... Ó, outra daqui. Meu Deus do céu, essa aqui é boa, cara. Tô até com medo de usar ela, mas eu vou ter que usar, cara. Enquanto que ele invoca e firula demais. Aqui eu já tiro 4.800. Vai ser bacana, cara. Mesmo que eu perca a mil aqui, né. Dei pontos de vida. Vai servir pelo menos pra eu pegar e ganhar esse duelo, né, cara. Então vai dar pra nós fazer mais um duelo, cara. Isso que é bacana. É. E isso se não for uma Força Espelha aqui, ó. Como é a nossa primeira temporada, eu tenho que cuidar muito disso, cara. Eu acho que eu vou fazer o seguinte, cara. Eu vou atacar, não tem por que não atacar? Qualquer coisa invoca o Futurta depois, cara. Ah, sério, velho. Ah, que sacanagem, cara. Eu sabia que ia dar isso, cara. Meu Deus do céu, cara. Eu meio que desconfiavo, porque ele sempre tem a mania dele. E pior que eu não tenho nada pra destruir, cara, isso aqui. Vamos, ó. Terminar o duelo... Ah, terminar a jogada. E eu destruí a única de espio que eu tinha, cara. Pra destruir, claro. Pra destruir a ame dele, cara. Vamos ver aqui. Ó, mais um Mad Lobster, cara. É uma boa hora pra mim, monstro, sabendo que eu preciso de alguma coisa. O pior é que eu nem sei se eu tenho, cara. Ó, ele também tem um Mad Lobster, cara. Enfim, cara. Eu devia ter deixado aquela de espio. Serve a dica, cara. E o pior é que eu tirei o Trap Master também. O Trap Master eu tirei do deck, porque tava muito fraco. E não tem mais o que fazer. Vamos esperar as minhas cartas, cara. Eu devia ter tirado tanta coisa, carinho. Bom, fazer o que, né, cara? Fazer o quê? Fiasco e em dose dupla, cara. Vamos botar a Jedi of Greed aqui. E daí eu consigo, quem sabe, vir uma carta boa, cara. Ó, e ele não tem mais carta, cara. Isso que é o Mad Lobster. O problema é que o combo das duas ali não vai fazer ele tomar medo de batalha, cara. Será que eu não tenho um monstro que tire pontos de vida, cara? Ah, Dark Roller. Nossa. Bem útil, cara. E agora ele vai soltar, mano, dois e trezentos, cara. E cinquenta. Desconfiar. Ai. Caralho. Doeu essa, né, cara? Ei, 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 ei. Vamos fazer o seguinte, cara. Eu vou soltar isso daqui. Não tem muito o que fazer, cara. Isso que é a mais porcaria, cara. E eu vou soltar o Regenflame. O ruim é que ele não vai poder ativar o ponto, cara. É, eu vou perder esse jogo. E vou ter que botar de Spew, cara. Não vai ter chance, cara. Vamos ver o que tem aqui. Ah, não! Doce Tornado. Ai, que bom, cara. Que bom, meu querido. Eu tinha alguma coisa. Ainda bem, cara. Ele vai me poupar. Eu perder. Vai me poupar. Eu vou ter que sacrificar os meus monstros aqui. E perder o duelo, cara. O ruim que demorou, né, cara? Mas como a gente tá com o deck iniciante, cara. Eu não vou nem ativar agora. Vai que eu preciso pro... Se bem que eu não vou precisar pra outra coisa, cara. Mas só pra ele não pegar e não... Vamos ver aqui. Ah, meu Deus. Que chato. Ah, tá. Já vou até desativar. Segura. Agora eu tô com um control, né, né, cara? Vai ser mais massa de jogar. Bem melhor, cara. Tá, então vamos fazer o seguinte. Eu vou soltar o meu Maraum. Em modo de ataque pra fazer o... O summon dele, cara. Então eu vou summonar o Grit Angus. Deixa eu ver aqui. Yes. Ah, tá. Vamos ativar essa carta aqui, né, cara? Destruir uma Spew Trap. Essa aqui mesmo, né, cara? Que daí quando eu destruo essa daqui, aquela lá automaticamente é destruída, cara. Não, eu não vou destruir nada. E vamos soltar qual? Colocar o Grit Angus, né? Eu acho que agora eu ganho o jogo, cara. Ah, que bom. Meu Deus, cara. Eu achei que não tivesse nada pra destruir o deck, cara. Incomodou pra caralho, mas no final a gente conseguiu derrotar aquilo, cara. Apesar da Nubis de ter tirado. Eu acho que eu vou voltar a medir o Spill. Eu devia ter tirado a de Spill só quando fosse ganhar um Typhon, né, cara? Bom, basicamente a gente ganhou esse duelo. Ganhei uma Tornado Uau. Ganhei uma Umi. Não vou botar no deck. E ganhei um Depsia Shark aqui. Também não vou colocar. O nosso próximo duelo é, basicamente, seria do Joey com o Rex Raptor. Pra quem não sabe, o Rex Raptor começou, acho que se não me engano, a ofender a My Valentine. E daí ele era detentor do Dragão Negro e do Olhos Vermelhos. Então eles duelaram, acho que valendo uma carta. E o Joey acabou, no desenho, ganhando o Dragão Negro e do Olhos Vermelhos dele, cara. Que era a carta mais forte e mais rara dele, entre aspas, né? Bom, basicamente é isso. A história, um pouco da história. Vamos para o User Deck, né, cara? E vamos pegar e continuar aqui. Vamos ver se ele ganha alguma coisa. Se ele ganha um Dragão Negro, dá pra colocar no deck, né, cara? Embora não vai ser muito útil. Aí, ó. Bom, first to go. E vamos começar o jogo. Começamos melhor do que o outro. Embora esse daqui, ele tem mais força, né, cara? Do que o Mark Psonando. Hum, modo Destruction. Eu acho que eu vou fazer... Deixa eu ver o que eu posso fazer, cara. Acho que eu vou tirar isso aqui. E... deixa eu ver isso aqui, ó. O How to Stop. Eu acho que eu vou tirar esse. E esse daqui. Assim eu posso... Não. Esse aqui eu vou guardar o Moto Destruction, por causa que aqui os bichos são fortes. Ah, deu outra, cara. Nossa. Melhor que isso. É, foi bem pior, na verdade. Ah, eu podia somar nada no bicho, né, cara? Mas... Vamos ver, vai soltar o Pinto Negro, né? O Grande Pinto Negro. A gente costumava chamar o Pinto Negro, é o... Ou, na verdade, o Filhoto do Dragão Negro. Então, ele chamava de Pinto Negro, cara. Porque basicamente ele parecia, se eu não me engano, é um... Ou, se eu não me engano, é Red Ticken, não sei o que. Mas... Vamos soltar esse nosso amigo... X-Rider. Tá. Eu desconfiava desde o princípio que ele ia fosse fazer isso. Eu desconfiava, por isso que eu soltei. Ele ia te soltar, então, o Maraudi, né, cara? Vamos ver. É, dois Crying Dragon. E já começamos atrás dele, cara. Muito atrás dele, dá pra se dizer. Mais precisamente, com 5 mil pontos de vida a menos que ele, cara. Ah, Dark Elf não vai ser útil neste quesito, deixa eu ver. Ou vai? É, vai. Na verdade, vai, cara. Vamos soltar isso aqui. Aqui, ó. Com certeza, né, cara? Soltar esse daqui. Modo de ataque. E vamos invocar o modo de Instruction. Então, basicamente, se eu não me engano, esse daqui tá pra ser... Vai pra 1600 e esquipa 2 e 100. Como eu desconfiava. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou ter que atacar aqui. Ah, meu Deus. Vai adiantar alguma coisa? Vai. Vai ser os dois destruídos, né? E agora... E agora... E agora... É, vocês entenderam, né? E agora, basicamente, eu não tenho mais nenhum monstro, cara. Eu vou ter que depender dessa Dark Elf podre. Eu só peço pra não pescar outra dessa. Eu tenho muito monstro... Bom, preferir a outra Dark Elf. Com todo respeito, vamos jogar o que fora, cara. Vamos tirar tudo que não seja... Que não seja Fire do Deck. Vamos tirar, cara. Vamos soltar essa... Porque o que eu preciso mesmo é de Monstros Files. Até porque, se depender da Dark Elf, eu tô... Eu tô basicamente perdido. Por causa que mil pontos de ataque... Olha, eu perco mais do que tiro, cara. Tô com 1800 pontos de... 1800 pontos de vida, cara. E... Ferrado, cara. Vamos ver o que ele tem ali. É, não invocou nada. E eu não posso deixar mais que dois ali, porque ele vai invocar o Dragão Negro, cara. Ah, outra moto de destruction, cara. Meu Deus, cara. Velho, sério, cara. Esse Yugi, ele é bugado, velho. Ó, na Pro... Ó o Pinto Negro, pra quem não conhece. Se eu não me engano, é Pinto sim, cara. É Chicken. É Black Dragon Chicken. Não, Tiki. É, não é nem aquilo lá, né, cara. Eu não deixo de ser o Pinto Negro. É o Pinto Negro, pra mim. Ah, o Asterland... Deixa eu ver... 1800... 1600... 1800. Ah, tá. Ah, ele faz isso porque ele sabe que eu não posso fazer nada, né, ô queridão. Mas você sabe que mesmo assim, agora eu vi um Great Angus, cara. Vai salvar a minha vida aqui, cara. 2.300 aqui. Vamos continuar, então, aqui. Bom, agora começamos a virar o jogo, mesmo nos últimos dos Moecano, como diria meu queridão. Eu até vou deixar isso aqui moda de defesa, cara. Pra ver se o cara ataca, assim, se eu tiro a vida, cara. Porque sem ter no mínimo 2 monstros de 2.000 mais, eu não vou conseguir ganhar esse jogo, cara. Então, assim, se ele atacar no Aquamodo, ele vai perder pontos de vida, provavelmente. E se ele matar a minha Dark Elf, basicamente, ele vai perder pontos de vida, porque eu vou atacar ele. Aí, ó. Vamos começar a usar da minha estratégia. Que não... Não deu muito certo, cara. Ali, ó. Pô, isso aqui vai ser bom porque vai ganhar mil... Vai ganhar 200 pontos de atalho, de defesa, cara. Vai pagar 2.200. De defesa, cara. Ai, ai, mais um duelo cagado pra caralho. Duelo que a gente quase perdeu. Já foram 16 turnos. E... 2.300. King Rex. Agora começou, né? Perdeu quanto? 200. E daí agora vai perder mais 500 aqui. Então, assim, a gente vai tirando pontinho por pontinho. Ah, isso aqui, deixa eu ver. Basicamente, eu vou ter que sumonar isso aqui, cara. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar no lugar deste. Eu posso, acho que uma vez por turno, cara. Deixa eu ativar o efeito dele. Eu vou ativar esse Dark Raider aqui, cara. Que ele tem 1.800 de ataque. Então, vai servir pra dar uns pontos de ataque, uns pontinhos de vida bons, né? Até porque ele não vai me tirar. Ele nem tem como, cara. Ele conseguir... Pegar e... Me conseguir me tirar... 800 pontos de vida. Ele teria que ter uma de 2.600, né? De ataque. Embora não é tão difícil, né, cara? Mas... 1.400. Eu poderia ter deixado aquele modo de ataque e ganhar o jogo, ó. Pra ver como a gente não calcula, cara. Ele correu o risco dele não... É. Ganhamos, então, galera. Isso aqui é bacana, cara. Porque não sabe eu também ganhar esse daqui. Não sei se foi em duelo. Ou se foi em coisa. Mas, basicamente, você pode fazer o especial sumo de um monstro normal. No cemitério, uma vez por turno. Isso aqui é bacana pro meu deck. Que é basicamente só de monstros normais, né, cara? Vai dar pra... Dá pra combar legal, cara. Apesar de que... Agora eu vou ter bastido monstro de efeito. E ganhamos o duelo meio que... Empurrando com a barriga. Então, não dá pra dizer muita coisa, ó. Ganhei a... Ah, ganhei o Dragão Serpentes das Trevas. E também ganhei o que? Ah, um Card Award. Aqui ganhei um King Hex. Seria bom, mas... Como meu deck não é de terra, né, cara? Quem sabe aquele Reforcements que eu coloque lá, cara? Mas, enfim, galera. Canto hoje eu acho que é só. Espero que vocês tenham gostado do nosso episódio de Yu-Gi-Oh! Espero também que você não fique incomodado com minhas nubistas. Até porque o nosso deck é ruim. E as minhas rogadas acabam não sendo tão boas assim. Creio que com... A partir dos próximos episódios nós fazemos mais aberturas de pegs. E melhoramos ainda mais os decks. Então, por hoje eu acho que é só, galera. Gostaria de pedir aquele favorzinho que é... Dar like, compartilhar o vídeo, favoritar e mostrar para os seus amigos. Que vai ajudar um monte a nossa divulgação. Se você não é inscrito, inscreva-se. E caso você tenha alguma dica, sugestão ou quer que eu mande um salve para você. Você pega e deixa aqui nos comentários. Que eu terei o maior prazer de responder ou mandar um salve para você. Muito obrigado. Que Deus abençoe vocês até o nosso episódio que vem. E por hoje eu acho que é só. Falou, galera. Que Deus abençoe vocês até o nosso episódio. E aí E aí E aí